Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! E é isso, falou! E é isso, falou! Se inscreva no canal, ative o sino, rapaziada Tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, rapaziada 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 Se você tá louco, você vai ter pra cá, você tá calvado e a pena de vez de um ouro no meu mundo. Má, poder de meu pátio, antes de você, todos eles vão ter um, sem pôr, não parou, não parou, não parou, não parou, não parou. Mas, Noral, vamos passar a dois avalos a pegar aqui. Eu deixo-me convocado, eu deixo-me me mostrar o meu comem-e-sia. Me deixo-me se pode, que eu te mereço, quando eu tenho que me rapogir, se o cara é o cara, se eu te respeito muito, me pude. 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção que cê entrou no B.O Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do S O 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado, agora é a vez de você Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê tombou na final um maloqueiro que nem o Klauck Borm' e o mantle e o Lamb' e o Um A Rima Nem diz falque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, é o Matuno Free Benzema, Fini Jr, Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza, só fala de passado Mas a última que ganhou foi com César Foi com César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstros Cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro Uma no mar de monstros Outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1, 1 Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason não quis dar o leite, ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no banque Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joguem com o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Você joguem com o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final É com vocês, plateia Barulho pra Nel, Kurt e Prado Barulho pra JP, Jair e Dudu Pela plateia, Nel, Kurt e Prado, jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, Nel, Kurt e Prado Recomecem, filho Segundo round Levanta a mão, na boa humildade, Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também, na boa humildade Certo? Isso é evento de rap, cara Não é teatro não, levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora, DJ do France Geral, de novo, dá uma humildade, dá uma humildade, porra Que é isso? Que é isso? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Eu convido, eu sou o Thor Uou, 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 uou Uh-huh, 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 yeah, yeah Uh-huh, yeah Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, flow, 4, 5, 6, não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer, mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vindo a bandida engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você vem slow Só que o Cante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi Estou melhor do mundo Cante truta É lupa de pedreiro Ah, yeah Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Put line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Pega, eu falei de X1 Mas se quiser, agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto do fio A gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado E agora me assiste Ganhando a segunda ou meia seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o trip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jay Que ele é meu irmão Ah Essa é a saída É que o sonho dos caras É mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o big e o abolo Pra rimar com o trap style Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Sem maldade Eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da prata E hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo Engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self-service Vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o Prado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado, eu vou mostrar Que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que você se compromete Ai quem dera uma self-service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora já que já tá fluindo Ai quem dera se a self-service Mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só caso que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live E você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E você era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis